Igreja, gerados pela graça no Brasil e Live by Grace Church em Baltimore, Estados Unidos, trazem até você a nova série, Liberando a Presença de Deus. Receba o impacto da palavra e a unção, o Espírito Santo mudando todas as áreas da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 15, no versículo 29. Paulo dizia assim, E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo havia sido um religioso, Paulo havia experimentado o quanto a religião humana é estéreo, inútil, a sua palavra vazia, o seu discurso falso, prometendo apenas aquilo que nunca vai oferecer. Realmente uma vida insatisfatória, vida religiosa. Paulo havia se dedicado muito na religião, Paulo havia sido fariseu dos fariseus, experimentado toda aquela fama, toda aquela riqueza, mas nada tinha trazido satisfação ao seu coração, até que na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro real com o Senhor. Paulo se vê face a face com o Senhor e a vida dele começa. Até ali ele apenas existia, Mas quando ele teve um encontro real com o Senhor, o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, a vida dele mudou completamente, 180 graus. E agora Paulo está indo para Roma, e ele sabe que ele vai não apenas com palavras, mas a presença do Senhor, que ele vai liberar junto com a sua oração, a sua pregação. Ele diz aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 18 e 19, Porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, se não sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Aleluia! Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Não apenas palavras, mas sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Mas também palavra, a palavra do arrependimento, a santificação, do temor humilde, ou de pertencer ao Senhor cada vez mais. E ele diz assim, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. O testemunho dele era o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus através dele, fluindo como o rio de água viva, com fogo, com graça, com unção, com virtude, levantando agora uma igreja espiritual. não mais participante de uma religião parada, uma religião humana, psicológica, mas agora pela virtude do Espírito Santo, gerando uma noiva, uma igreja viva, uma igreja que conhece o Senhor, que se compromete com o Senhor, que com alegria, abandona os ídolos, porque percebe a Deus. Paulo percebera o Senhor, ele teve alegria em abrir mão dos seus títulos, de sua religiosidade, do pecado, do mundanismo, de tudo. Ele abriu mão de tudo, meus irmãos. Ele abriu mão da sua religiosidade quando ele contemplou algo muito melhor, um relacionamento pessoal com o Senhor. Isso trouxe satisfação, finalmente, ao seu coração. E agora ele estava motivado em levar para a igreja, não apenas conceito, mas a presença liberada. Ele estava na dimensão da glória, pela graça, e ele queria levar essa presença manifesta, provando, sendo testemunha fiel, que Jesus Cristo ressuscitou com evidências de sinais prodígios, maravilhas e milagres, com caráter amoroso, humilde e manso. Ele diz no versículo 32, eu vou e vou ser fortalecido, mas vocês também vão ser fortalecidos. É o que acontece em Romanos capítulo 12, onde ele diz, meus amados irmãos, que eu vou ter convosco, cada um com o seu dom, e cada um edificando um ao outro, pois a função da igreja é de ficar-se a si mesmo em amor, cada um contribuindo com a sua cota de unção, assim aquele que está pagando, aquela brasa que está pagada, se reacende, porque a igreja é lugar de vida espiritual, aonde o Senhor Jesus Cristo ressuscita, e ele sopra sobre os discípulos, e eles são vivificados, irmãos, eles recebem vida, e ali eles têm força e ânimo para orar 40 dias e 40 noites e receberem o batismo com o Espírito Santo. Esse sopro, hein, meus irmãos? É, esse sopro está em nós enquanto estamos pregando. O mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo está fluindo através da nossa pregação, da nossa imposição de mãos. Como diz em Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais, prodígios e maravilhas extraordinários. Isso que Paulo está dizendo eu vou ter convosco na plenitude do Evangelho, da bênção, do poder, aconteceu realmente, você pode ver isso em Atos, capítulo 28, onde ele chega lá, meus amados irmãos, ele chega, veja que Atos 28, ele diz no versículo 15, tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram o nosso encontro até a praça de Ápio, e as três vendas, vendo-os Paulo e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se animado. Veja, meus amados, como a unção de Deus trabalha. Às vezes o irmão está doente e ao dom de Deus, a unção de Deus na sua vida toca a vida dele, o edifica, o cura, o liberta. Às vezes o irmão está quase desviando, apagado, desanimado e Deus opera através de nós, os seus reios, toca essa vida, vivifica, santifica, renova ela. Então é isso que Paulo está dizendo eu vou ter convosco. no capítulo 1, versículo 12, mas eu vou, meus amados irmãos, através daquilo que Deus colocou na minha vida, eu vou transmitir para vocês graça. Ele diz aqui em Efésios, capítulo 4, que transmita graça através da sua palavra, através da sua oração, imposição de mãos, haja virtude, não haja apenas conceitos religiosos, mas sim a liberação do Espírito, a glória e a presença manifesta do Senhor. conforme você vai contemplando, você vai liberando, cria-se uma atmosfera e as pessoas percebem, e as pessoas se arrependem, as pessoas se convertem, e você começa a gerar pessoas cheias do Espírito Santo. Antes de Paulo chegar aqui, em Roma, como ele escreveu, ele passou, meus amados, um momento aparentemente difícil, que ele foi parar na ilha de Malta, ali houve um naufrágio, e ele parou na ilha de Malta, mas ali, meus amados irmãos, Deus permitiu, que eles ficassem, numa aparente situação difícil, uma situação difícil, onde o navio afundou, e depois, ainda depois disso, a cobra mordeu Paulo, onde todos os habitantes da ilha, sabiam que quem fosse mordido, por aquela cobra morreria, e ele não morreu, e ainda orou por todos na ilha, aleluia, e todos foram curados, meus irmãos, desde o principal da ilha, que estava com febre e desenteria, até os outros que vieram, e receberam oração também, não só Públio Paulo, mas todos os da ilha, ele impunha as mãos, e eles eram curados, então Deus colocou eles, numa aparente situação, de dificuldade, para distingui-los, para honrá-los, meus irmãos, através do livramento, parecia que eles estavam desamparados, mas Deus veio, livrou eles, honrou eles, operou através da vida deles, e na ilha as pessoas foram curadas, libertas, cheio de Espírito Santo, e receberam o Senhor Jesus Cristo, então, aqueles que vieram ali, como aparente náufragos, como aparente desamparados, mordidos, por serpente, saíram da ilha, distinguidos, honrados, assim como Daniel honrou o Senhor, e o Senhor honrou o Daniel, assim como José, honrou o Senhor e oculto, não traindo o Senhor, com uma vida suja, oculto, ele era, como se diz, mesmo que é no púlpito, ele é em casa, na internet, isso é importante, meus irmãos, não ter uma vida dupla, José honrou o Senhor em oculto, mas o Senhor o honrou em público, aonde ele governou toda a terra, e através dele não houve morte nem fome, isto é um símbolo da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, e labaredas de fogo a por o Senhor, que adora o Senhor, que anda com o Senhor, ela toca vidas, ela gera vidas, não apenas abençoadas, como aquele povo no deserto, não um povo curado, próspero, mas um povo apegado no Senhor, um povo que larga o mundanismo, a carnalidade, um povo interessado, em conhecer ao Senhor, em se entregar ao Senhor, em viver para Deus, para a glória de Deus, um povo faminto, não pelo que Deus dá e faz, mas faminto, por ter um relacionamento com o Senhor, quem tem relacionamento com o Senhor, gera um povo interessado, em ter relacionamento com o Senhor, um povo que quer, perceber a Deus de primeira mão, não de ouvir falar, do pastor pregar, revelar, mas o verdadeiro profeta, é aquele que leva a pessoa, pessoalmente, ter um relacionamento pessoal, com o Senhor, e também coletivo, no corpo de Cristo, com os seus dons, ajudando, não só nos cultos, mas fora da igreja, vemos aqui, que essa unção, iria tocar vidas em Roma, mas aqui, em Romano 16, 17, ele diz, rogo vos irmãos, que noteis bem, olha, preste atenção, noteis bem, aqueles que provocam divisões, escândalos, em diás de acordo, com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, então, não brigue com eles, desvia-se dele, Provérbios 9, 8 e 9, diz, olha, não corrija o tolo, que ele vai te odiar, muitos em Roma, não iam aceitar, o avivamento, a vida, a unção, muitos iriam preferir, continuar naquela religião humana, aquela religião, que não fornece nada, a não ser conceito, mas aqueles que eram de Deus, iriam aceitar, iriam aceitar, iriam ficar cheios, do Espírito Santo, mas Paulo, vim agora com virtude, como você que está ouvindo essa palavra, está junto comigo, nessa virtude, nessa unção, e aqueles que são águia, aceitam essa unção.